Hola, amor Oh, oh, oh Viva, viva, viva Oh, oh, oh Da Santa Lucia Oh, oh, oh Viva, viva, viva Oh, oh, oh Da Santa Lucia Da Santa Lucia Está lindo dizer que não tem morajas Tua vida é nossa caminhada, tanta luzia Ela pede o coração de uma criança E me digo o amor de esperança Por ir lancha de saúde, a sua alegria Que chão antigo, com amor e devoção Que chão antigo, com amor e devoção Meu pai, oh, oh, minha santa, amor Oh, 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 viva, viva, viva Oh, 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 a Santa Luzia Oh, 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 viva, viva, viva Oh, 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 a Santa Luzia Oh, 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 viva, viva, viva Oh, 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 a Santa Luzia Oh, 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 viva, viva, viva Oh, 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 a Santa Luzia Santa Luzia Os depósitos de caú Tão da alegria Eu semprei meu amigo A minha família Santa Luzia Eu semprei minha oração Até Jesus E Jesus Tiracusa e santa da luz Pede a Deus Como o que bate para mim Eu semprei estou aqui Com amor e devoção Pensa, oh Maria Trago o meu coração Meu pai, oh Minha santa Orar por nós Viva, viva, viva A Santa Luzia Viva, viva, viva A Santa Luzia Viva, viva, viva A Santa Luzia Viva, viva, viva A Santa Luzia